A Bíblia, sete minutos por dia, dia 279, capítulo 9, Jeú é consagrado rei de Israel. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse, Põe-a a capa por dentro do cinto, pegue este frasco de óleo e vá a Ramotes de Leade. Quando lá chegar, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi. Dirija-se a ele e leve-o para uma sala longe dos seus companheiros. Depois pegue o frasco, derrame o óleo sobre a cabeça dele e declare, Assim diz o Senhor, eu estou ungindo rei sobre Israel. Em seguida, abra a porta e fuja sem demora. Então o jovem profeta foi a Ramotes de Leade. Ao chegar, encontrou os comandantes do exército reunidos e disse, Trago uma mensagem para ti, comandante. Para qual de nós? Perguntou Jeú. Ele respondeu, para ti, comandante. Jeú levantou-se e entrou na casa. Então o jovem profeta derramou o óleo na cabeça de Jeú e declarou-lhe, Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu o estou ungindo, rei de Israel, o povo do Senhor. Você dará fim à família de Acabe, seu Senhor, e assim eu vingarei o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, derramado por Jezabel. Toda a família de Acabe perecerá. Eliminarei todos os do sexo masculino de sua família em Israel, seja escravo, seja livre. Tratarei a família de Acabe como trateia de Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baasa, filho de Aías. E Jezabel será devorada por cães num terreno em Jezreel, e ninguém a sepultará. Então ele abriu a porta e saiu correndo. Quando Jeú voltou para junto dos outros oficiais do rei, um deles lhe perguntou, — Está tudo bem? O que esse louco queria com você? Jeú respondeu, — Vocês conhecem essa gente e sabem as coisas que eles dizem. Mas insistiram, — Não nos engane, conte-nos o que ele disse. Então Jeú contou, — Ele me disse o seguinte, — Assim diz o Senhor, eu estou ungindo rei sobre Israel. Imediatamente eles pegaram seus mantos e os estenderam sobre os degraus diante dele. Em seguida, tocaram a trombeta e gritaram, — Jeú é rei. A morte de Jorão e de Acasias Então Jeú, filho de Josafá e neto de Nince, começou uma conspiração contra o rei Jorão, na época em que este defendeu com todo Israel a morte de Leade, contra Azael, rei da Síria. O rei Jorão tinha voltado a Jezreel para recuperar-se dos ferimentos sofridos na batalha contra Azael, rei da Síria. Jeú propôs, — Se vocês me apoiam, não deixem ninguém sair escondido da cidade para nos denunciarem, Jezreel. Então ele subiu em seu carro e foi para Jezreel, porque Jorão estava lá, se recuperando, e Acasias, rei de Judá, tinha ido visitá-lo. Quando a sentinela que estava na torre de vigia de Jezreel, percebeu a tropa de Jeú se aproximando, gritou, — Estou vendo uma tropa. Jorão ordenou, — Envie um cavaleiro ao encontro deles para perguntar se eles vêm em paz. O cavaleiro foi ao encontro de Jeú e disse, — O rei pergunta, — Vocês vêm em paz? Jeú respondeu, — Não me venha falar em paz. Saia da minha frente. A sentinela relatou, — O mensageiro chegou a eles, mas não está voltando. Então, o rei enviou um segundo cavaleiro. Quando chegou a eles, disse, — O rei pergunta, — Vocês vêm em paz? Jeú respondeu, — Não me venha falar em paz. Saia da minha frente. A sentinela relatou, — Ele chegou a eles, mas também não está voltando. E acrescentou, — O jeito do chefe da tropa guiar o carro é como o de Jeú, neto de Nince, dirige como louco. Jorão ordenou que preparassem seu carro de guerra. Assim que ficou pronto, Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, saíram, cada um em seu carro, ao encontro de Jeú. Eles o encontraram na propriedade que havia pertencido a Nabote de Jezreel. Quando Jorão viu Jeú, perguntou, — Você vem em paz, Jeú? Jeú respondeu, — Como pode haver paz enquanto continuam toda a idolatria e as feitiçarias de sua mãe de Isabel? Jorão deu meia volta e fugiu, gritando para Acasias, — Traição, Acasias! Então Jeú disparou seu arco com toda a força e atingiu Jorão nas costas. A flecha atravessou-lhe o coração e ele caiu morto. Jeú disse a Bicar, seu oficial, — Pegue o cadáver e jogue-o nesta propriedade que pertencia a Nabote de Jezreel. Lembre-se da advertência que o Senhor proferiu contra Acabe, pai dele, quando juntos acompanhávamos sua comitiva. Ele disse, — Ontem vi o sangue de Nabote e o sangue dos seus filhos, declara o Senhor, e com certeza farei você pagar por isso nesta mesma propriedade, declara o Senhor. Agora então, pegue o cadáver e jogue-o nesta propriedade conforme a palavra do Senhor. Inscreva-se no canal para escutar o dia 280.